Música Trabalhar no sentido de duas respostas. Primeiro, a questão de campanha de comercialização de café em Pai. Segundo, para a resposta, a questão de aumento de preços de produtos básicos, de primeira necessidade. Terceiro, a questão de abertura de ano escolar, de início de ano madrícula, etc, etc. E terceiro, a questão de criar uma comissão de diálogo político, que estão a trabalhar e contemem-na nesse sentido de civilização de um governo inclusivo. E, na verdade, a questão de governo inclusivo dividir a própria CIDPGC. O presidente Lico Manal não tem uma combinação pré-editora branca, não tem uma liberação de governação, porque o povo, o alcançando a coligação pré-editora branca, mas não tem outros aspectos de governação. Só o político como substancié, claro, que o assinar acordo de cidadania parlamentar com maioria de dois testes. Não é para ver, é um país que não precisa de revisão de constituição de república. E revisão de constituição de república, porque está fazendo com 1054 mandatos, 1066 mandatos, que é de acordo de cidadania parlamentar. O que precisa ainda de outra aliança, que é para fazer revisão de reformas da constituição. O que precisa de dois testes, para manga de outros desafios e designos, que tudo, portanto, a cidadania existe. Então, é que manda criar a função de diálogo. A voltando para a função de governação, e trabalha ali. A hora que eu falei, o professor, aliás, eu não disponibilizava para falar o governo de gestão, meninos e homens aliados, e como é que eu disse, eu disponibilizava para ir para não prestar serviço. Eu falava através dos subsídios, através de algumas, orientar para a tomada de algumas medidas. Bom, não fui presidente da república dessa questão, uma audiência que recebeu e aí será arranjada. Nunca diante, ele que vai ter competências exclusivas, e não é que vai para resolver. Não sei lá, mais um mês de audiência, mais um mês de audiência, até gostei da questão, e que a gente está na mão, e que a gente está na mão, e que a gente está no negócio. O ponto, que é de tanto afirção, é de milhares de 30 mil, até milhares de 30 mil, até milhares de 30 mil, até milhares de 30 mil. Não sei que outros problemas, mas que ele já falava como é, não é que outros óbvios, porque isso é competência exclusiva. Agora, o que é o nosso gasto de governação, e temos que ser o próprio de outros óbvios. A mim, o que é o meu papel de, como a nossa do ano, a campanha agrícola de 2019, no governo de doutora de Seixas Gomes, tem que fazer na altura. Na altura, eu não decidi simplesmente isentar algumas taxas, não diminuir taxas, mas isentar outras. E o Estado termina 10 bilhões de francos, o que é que é isso? Porque alguns são equipos, mas que louco, é porque nós fazemos uma questão na governação. Não se eu fui o nosso comandante, se vai falar, bom, não é na base de taxas de importação de arroz. Só um exemplo. Que paradigmato. Como é que eu não podia fazer isso? Porque eu estava na governação. Então, eu mandei, e o presidente, para nós assumir a governação, mandei dar a garantia da professora de Guimar. A hora que nós assumimos a governação, a partir de semana, muito mais. O que não há já medidas, portanto, se não vai a encontro, decisões, medidas, se não vai a encontro desta preocupação sobre o ventalho, para o povo, tantos regimes de Guimarães, que por lá, a condição, é que manda a mesma taxa expressa de assumir a governação. Algum ano não teria uma presença da República de dizer, quando é em conta desse contexto? Cá, e por cima, a minha primeira vez, isso, até paramente, para depois, uma linha que entra na história de limba e parlamento. Porque o parlamento, Ibará e Comar, está fiscalizando o governo. Mas o parlamento, em segunda etapa, e a hora que o governo leva todo o programa, de 70 dias, se não traga fora a questão de constituição de governo, está levando 70 dias, e o programa já passa a ser tremado 5 dias. Então, é uma dinâmica de 75 dias, o parlamento que entra.